Oi, tudo bem? Em uma época onde muitas pessoas estão preocupadas com a saúde e o corpo, vamos conhecer um grupo de voluntários de João Pessoa, na Paraíba, que decidiram fazer um curso de culinária saudável para quem frequenta a praia de Cabo Branco. Sérgio Azevedo recebe no estúdio José Inácio da Silva, mais conhecido como Doutor Frio. Ele divide com a gente suas experiências de fé. Fé em Ação, domingo, a 1h da tarde. Eu espero por você. Até lá!